Transporte de cargas para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aí, vamos chegando. Sobeu e o gol! Maranhão! Gol! E que golaço! Que golaço! Foi para o abraço! Olha o lance de novo. Olha lá, mais um lance. Vamos ver o que acontece em um segundo. Maranhão! Gol! Maranhão! 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 Faltando 14 e 29 para serem jogados no placar. Dois maravilha! Um atrás do outro. Zero pouso! Reclamou da metragem, o Maranhão só conversou com ele. A zero falta o Maranhão. O Dieguinho até pede para o Maranhão. Calma, paciência. Olha a bola! Olha a bola! Vai dar o terceiro e o gol! Bolinha! Gol! É de maravilha! Que espetáculo! Bolinha! É de maravilha! Que espetáculo! Vamos ver o que que pode acontecer! Na gaveta! Gol! É de maravilha! É do Quito! Também a Mariseta. Olha o nosso cinegrafista aqui, também é cultura. Quito! Gol! Gol! Quito! Apareceu! Apareceu o gol! Faltando 7 e 5 para serem jogados! Vamos revertar no placar e está no replay! Olha a oportunidade dele! Ele não desperdiça, a Gentil recebe essa bola, bate de primeira. Ela faz uma trajetória que não tem chances para o goleiro, porque estava encoberto também. Mas um grande chute, bate firme e Quito faz o dele. É, e é de primeira, a bola sobrou para ele, de frente para o goleiro Caíque, bateu colocada, ela não foi nem tão forte. Ela foi colocada, um chute consciente. Só para tirar uma dúvida aqui, então, o quarto gol foi do Deguin e agora o primeiro de... E aí E aí E aí Obrigado.